Música Muito bom dia, estamos de volta meu povo, estamos de volta para mais uma aula de Química, Canal Educação, dia 3 de setembro, sábado letivo. Minha gente, só Elisão Martins na aula, na nossa sala de mediação. Oi, tia Fátima, bom dia. Gente, alô, acorda, acorda. Os Gabs sofreram desfalque, né? Gabriel André precisou sair, mas a Gabi Novaes já está voltando, porque ela estava lanchando, né? Está todo mundo se organizando aí. Cadê o Vitor? O Vitor Maia? Cadê o João Vitor? O Cássio? Estou esperando vocês. Cadê? Retornando do recreio, meu filho. Acabou já. Já deu tempo. Bora retornar, bora voltar. Atenção, Elisão Martins. Como é o nome da escola de vocês? Dá um bom dia aqui para a professora Erika, aula de química, turma de primeira série. A gente está falando sobre ligações químicas. E na nossa aula anterior, eu mostrei a vocês que tabela periódica é um instrumento de consulta. Um instrumento de consulta que serve para a gente se situar, aprender a pesquisar e identificar os átomos, onde eles estão localizados, né? Os elementos. E perceber que dependendo da família, nós temos propriedades diferentes. Certo? A gente fez alguns questionamentos e eu vou fazer um resuminho da nossa aula anterior, aqui e agora. Vem comigo. Na nossa aula anterior, o que nós fizemos, a gente levantou um questionamento de por que os átomos fazem ligações químicas, né? Por que que os átomos fazem ligações químicas? A gente viu que era em busca de estabilidade. É a busca da estabilidade. Como ocorrem essas ligações químicas? Foi outro questionamento. Baseado, essas ligações ocorrem baseadas numa regrinha chamada regra do octeto. Em que, na verdade, os átomos buscam assumir a configuração eletrônica. Bom dia, seu Caio Santos. Estão aí? Muito bem, Eliseu Martins. Coisa boa! Só me diz o nome da escola de vocês para eu mandar um alô. Ó, então as ligações químicas ocorrem porque os átomos buscam estabilidade. Elas, como elas ocorrem? Baseadas na regra do octeto. Essa regra do octeto tem como alicerce a configuração eletrônica da última camada dos gases nobres. E elas, a importância dessas ligações químicas é porque, dependendo dos tipos de compostos, de átomos que interagem, faz com que você forme, liga os compostos diferentes. Então, esses compostos diferentes constituem todo o universo. Então, as ligações químicas, elas são extremamente importantes. Tá bom? Então, busca-se a estabilidade, por isso fazem ligações e utilizam a regra do octeto como norte para que essas reações aconteçam. Aí nós classificamos os tipos de ligações químicas. Os tipos de ligações. Nós classificamos os tipos de ligações como sendo Três. Quais são os três principais tipos? Iônica. Covalente. E metálica. Tendo ligações químicas diferentes, o composto terá propriedades diferentes. As propriedades dos compostos iônicos é diferente das propriedades dos compostos covalentes ou moleculares, que também são diferentes, características bem distintas, por sinal, dos compostos de ligação metálica. Tá? Atenção, ginásio estadual, Nossa Senhora de Fátima, diretamente de Eliseu Martins. Muito, muito obrigada por estarem participando da nossa aula. Beijo da tia Érica. Valeu. Vocês estão copiando direitinho, né? Nós estamos revisando a aula que nós tivemos antes do intervalo, tá bem? Então, fiquem atentos, copiem aí esse resuminho. E aí, para a gente classificar esses tipos de ligações, para a gente poder identificar que o objetivo da aula de hoje é você reconhecer, a gente precisa entender que as famílias seguem um padrão. Esse padrão, pessoal, a gente tem que conhecer. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui. Eu não estou representando a família 8, porque vocês já sabem que eles não gostam muito de fazer ligação com ninguém. Ó, quem está na família 1A, perde um elétron, fica com a carga mais 1. Quem está na família 2, perde 2 elétrons, fica com a carga mais 2. Quem está na família 3, perde 3 elétrons, fica com a carga mais 3. A família 4, ela é interessante, é a família do carbono. Ela só compartilha, ela nem perde e nem ganha. Tá bom? Ela só compartilha elétrons. Beleza, Cássio? Só compartilha. E o pessoal das 5, 6 e 7? Então, neste caso, ela não faz ligação iônica, ó. Não faz ligação iônica. Beleza? Ela não faz ligação iônica. Já o pessoal das 5, tem que ganhar elétrons. Então, ele ganha. Só que essa história do ganhar ou perder é baseada na regra do octeto. Se ele era a família 5, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa ganhar 3. Ele vai ganhar 3 elétrons, vai ficar com a carga menos 3. Quem está na família 6, também vai ganhar. Só que já tem 6, então, para ficar com 8, ganha apenas 2 elétrons. Fica com a carga menos 2. E a família 7, ganha 1 elétron apenas, porque ele já tem 7. Para ficar com 8, só precisa de 1. Então, fica com a carga menos 1. Nesse caso, o pessoal entenda. Eu tenho aqui característica de metais. Então, eu posso dizer famílias 1, 2 e 3 são metais. que vão doar elétrons. E a família 5, 6 e 7 são a metais que vão ganhar elétrons. E aí, eles fazem a ligação iônica. E aí, esses são metais. Eles doam seus elétrons. E esses aqui são ametais. Quando eu tenho um metal com ametal, que tipo de ligação está existindo? Quando eu tenho um metal com ametal, que tipo de ligação está existindo, pessoal? Ligação iônica. Foi isso que a gente viu na nossa última aula aqui, antes do intervalo. Tudo bem? Foi isso que nós estudamos na nossa aula, antes do intervalo. Nós vimos que as ligações químicas ocorrem, porque os átomos buscam a estabilidade, a tranquilidade, o somebody love, de boas, né, Gebs? Muito bem. E que as ligações possuem vários tipos, né? Os tipos principais são iônica, covalente e metálica, onde você tem na iônica metal que doa o elétron, interagindo com a metal que recebe o elétron, tá? Então, se você identificar a família do elemento, você sabe se ele é um composto iônico ou não. E é isso que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Eliseu Martins, como eu sei que vocês estão aí no ginásio, assistindo aula, eu vou dar dois minutinhos para copiarem esse quadro, tá, João? Por favor, dois minutinhos. Tá? Tchau. 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 Voltamos, voltamos, voltamos. Deu certo, né, Gabi? Deu para copiar? Cássio, Caio, tudo ok, né? Podemos seguir? Podemos passar aí? Eita, mas esse nome, ligação iônica, meu fim. Fiquei com vergonha aqui, olhando para ele agora. Não. Vamos ser feio, mas não bora fobar de feuro, não. O pior é quando você admite que está feio, que você vai tentar fazer bonito e não faz, continua feio. Está menos pior, está mais organizado. Muito bem. Prossega-se, senhora, dona Gabi. Ah, Maria, Deus o livre. Olha, gente, essa aqui é escrevendo a fórmula do composto iônico, eu não queria nem entrar muito nisso aí, mas não acho que a gente deva falar muito sobre isso. É mais ou menos assim. Ó, vou dar um exemplo. Vocês, por favor, fiquem atentos com a tabela periódica. Eu vou fazer umas perguntas aqui. Qual a fórmula do composto iônico formado entre letra A lítio e cloro letra B sódio e oxigênio letra C alumínio e enxofre. Bora lá? Bora lá procurar as famílias? Eu vou lá na tabela periódica e encontro que o lítio é da família 1A e o cloro é da família 7A. aí eu procuro sódio e vejo que ele também é da família 1 e o oxigênio é da 6. O alumínio é da 3 e o enxofre é da 6. A gente vai fazer assim. Quem é da família 1A fica como, pessoal? Ó, vou voltar. Quem é da família 1 fica mais 1. Então, lítio mais 1. E o cloro? Família 7, né? Família 7 menos 1. Cloro menos 1. Aí, como é que ele está explicando aqui? a quantidade de cargas positivas, a quantidade, não a carga, tá? Desce para frente do ametal. A quantidade de cargas negativas vem para frente do metal. Então, vamos fazer assim. A quantidade aqui foi uma carga, né? Então, desce aqui para frente do cloro. A quantidade de carga negativa do cloro foi uma, desce aqui para frente do lítio. Para a gente poder escrever a fórmula desse composto. Nesse caso, a fórmula vai ser L, I, C, L. Érica, e por que que tu não bota o 1 aqui? E o 1 aqui? Toda vez que for 1, pessoal, não precisa colocar, tá bom? Não há necessidade de informar. Então, quando for 1, ó, eu tiro. vamos fazer o outro. Sódio, família 1, então fica mais 1. Oxigênio, família 6, já vi que fica menos 2. Deixa eu conferir lá. Ó, oxigênio, família 6, menos 2, que ele vai ganhar 2 elétrons. então tu vai fazer assim, ó, tu vai pegar esse 2, vai jogar ele na frente do sódio. N, A, 2, e o 1 do sódio, tu vai jogar na frente do oxigênio. O, 1. Mas era que tu acabou de me dizer que se for o número 1, não precisa colocar. Então, eu venho aqui, ó, e apago o número 1. Fica em A2O. e a fórmula do alumínio com o enxofre? Olha. E a fórmula do alumínio com o enxofre, ó, o alumínio é de que família? Né? Família 3A. Então, venho aqui, família 3, perde 3 elétrons, fica mais 3. AL, mais 3. com o enxofre que é da família 6. Quem é da família 6? Ganha 2, por isso fica menos 2. Enxofre, menos 2. Como é que a gente faz? A carga aqui do enxofre vem pra frente do alumínio. Aí eu já escrevo. Opa! AL, 2. E aí, a carga do alumínio vem pra frente do enxofre. A L2S3. Essa é a fórmula do composto iônico. Entendeu, Gabi? Caio e Cássio? Se não entendeu, pessoal, relaxa, que a gente vai ter mais tempo, a gente vai fazer isso daí, tá bom? Que foi só pra mostrar pra vocês como é que funciona a escrita da fórmula do composto iônico. E quais são essas propriedades, Erika? Bom, toda vez que um composto iônico é formado, é formado o que nós chamamos de retículo cristalino. Então, o sal de cozinha que a gente tem em casa, o sal, o mesmo sal, ele é um composto iônico. E visto a microscópio eletrônico de varredura chamado MEV, a gente consegue enxergar um pouco dessa estrutura, tá? Essa estrutura também está presente no nosso sal de cozinha, que de fato é um composto iônico, tá? E o sal de cozinha se dissolve em água? Sim! Então, em geral, eles são solúveis. Em geral, um composto iônico é solúvel em água, tá? Geralmente são sólidos, o sal de cozinha não é sólido, a temperatura ambiente? Geralmente eles são sólidos. E quando é que eles podem conduzir corrente elétrica? Eu posso pegar um fio e botar dentro do sal de cozinha que vai dar certo? Não, tá? Não acende a lâmpadazinha lá dentro. Só vai conduzir a eletricidade se for dissolvido em água ou quando você derrete o sal. Alguém aqui já conseguiu derreter o sal? Diga aí pra mim, será que é possível a gente em casa derreter o sal? O que vocês acham? Me digam aí, já fizeram essa tentativa, já ouviram falar? Olha só, gente, sal de cozinha não, açúcar sim, né? Açúcar sim, mas sal de cozinha de jeito nenhum. E como esse arranjo cristalino é muito bem ordenado, eles são bem quebradiços, muito duros, mais quebradiços. Aprendam o seguinte, dureza não é resistência, dureza é a capacidade de riscar outro material. Por exemplo, diamante é o material natural mais duro que existe. É por isso que antigamente se usava nas brocas de dentista, aqueles sabe? Eles chamam de ultrassom, sei lá como é o nome. Aquela broquinha ali era antigamente de diamante. porque ele conseguia riscar o esmalte do dente, né? Então, é uma coisa que não tem relação com resistência, e sim com capacidade de riscar, tá? Então, vamos praticar para aprender. João, você lembra desse bonequinho aqui, João? Pode falar a verdade. João, vai me dizer que não lembra desse cara rapaz, esse aqui é o gato Félix, rapaz. É o gato Félix, meu Deus do céu. Não assistia não, gato Félix. Alô, alô, tanque do Piauí, resistindo até a queda de energia. Rapaz, isso aí são show, viu? Muito bem. Foco sempre. Tá vendo aí, João? Pessoal de tanque do Piauí, teve uma queda de energia, mas já está de volta, focado. Gabes, Gabes, bora lá. O sal de cozinha, a glicose, o ácido clorídrico, apresentam qual tipo de ligação? Gente, o objetivo da nossa aula hoje é reconhecer esse tipo de ligação. então, não era, desculpa, não era formar o composto iônico, como eu acabei de fazer para vocês, que eu até disse, não gente, o foco não é isso hoje? Vou falar porque vou, mas não é o foco. Então, o foco é você reconhecer, então vou botar bem aqui do ladinho uma tabelinha, lembrando a vocês como é composto iônico, como é composto covalente, como é composto metálico, tá bom? Ó, a ligação iônica, ela ocorre, eita gente, não, a ligação iônica ocorre quando você tem elementos da família, é o metal com a metal, né? Tá, então você vai fazer assim, ó, é o metal com a metal, então você vem e descobre quais são as famílias, um, dois, e três, com o pessoal da família, cinco, seis, e sete, então você vai estar sempre de olho na sua tabela periódica, tá? Isso é a ligação iônica. A ligação covalente, a ligação covalente, ah, eu esqueci de botar o hidrogênio aqui também. A ligação covalente, ela ocorre entre a metais. quem são os ametais da tabela periódica? Parte da família quatro, né? Você tem o hidrogênio, você tem a família quatro, a cinco, a seis, e a sete. todos eles são ametais, tá bom? Muito bem, Gabi, muito bem! E a ligação metálica é só, pode ser um metal, pode ser dois ou três ou mais, tá? A ligação metálica, o nome já está dizendo, é só metal. E pode ser metal de transição ou representativo, tá bom? Geralmente aparece só um. Então, quais são as fórmulas, o composto que está sendo pedido aí? Está falando do NaCl, está falando do HCl e do C6 H12 O6. Então, o NaCl, como é que eu vou saber quem é iônico, quem é covalente, quem não é? Você vai atrás das famílias. Eu vou fazer assim, ó Gabi, presta atenção, atenção, tanque do Piauí, acho que caiu de novo, Alizeu Martins, Cássio, Cássio Damascendo, Caio Santos, prestem atenção, eu vou botar logo a família aqui, viu? De cada um. Sódia da família 1, clora da família 7. E você vai me dizer qual é o tipo de ligação. Ó, carbono, família 4A, o hidrogênio é 1A metal, apesar de estar na família 1, por isso eu descrevo dessa forma, o oxigênio, família 6A. E aí, qual é o tipo de ligação? Você vai lá na tabelinha e olha, será que está aqui está havendo uma ligação iônica? Será que está havendo uma ligação metálica? Será que está havendo uma ligação covalente? Olha só, o Alencarcênio, vamos lá, cara. vamos ver aqui o seguinte, o cara da família, o sódio é da família 1, está ligado com o cloro da família 7. Que tipo de ligação eu tenho, pessoal? Quando isso acontece, ó, que tipo de ligação eu tenho? A Gabi já tinha dito ali, ó, eu tenho uma ligação iônica. Ligação iônica. O objetivo da aula de hoje é esse aqui, tá? Você, olhando para a anotação, saber dizer se é uma ligação iônica, covalente ou metálica. Certo? Vamos agora para o segundo composto, HCl. O hidrogênio, ele é um ametal. Ele tá onde? O hidrogênio tá bem aqui, ó, na ligação iônica, mas também tá na ligação covalente. E o cloro da 7A? Tá aqui. eles são ametais. Quando é ametal com ametal, que tipo de ligação eu tenho? Eu tenho ligação covalente, não é, Gabi? Ligação covalente. Gabi também já tinha dito essa, pessoal. Gabi, hoje ela tá violenta, hoje ela tá tá por crime não, minha gente. Tá pro lado do bem, do lado certo, João. É um sabador cheio de conhecimento, Dona Gabi tá violenta hoje, acertando tudo, é uma ligação, eita, ele fez, ligação covalente, porque é uma ligação que está ocorrendo entre ametais. Certo? E os outros? Isso, ele pertence à família 1, porém, Gabi, ele é um ametal, tá bom? E a gente tem que deixar isso claro, tem que deixar isso claro, o hidrogênio tá na família 1, mas ele é um ametal, não é não, Cássio? Carbono, hidrogênio e oxigênio, o que será da glicose? Será que a glicose é um composto único? Será se a glicose é um composto covalente? Ou será que se a glicose é um composto metálico? como é que eu vou descobrir? Pessoal, vamos lá, vamos analisar. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Gabino o hidrogênio é um metal ou um ametal? Pelos seus conhecimentos, ele é um ametal, muito bem. O carbono também é um ametal. o oxigênio também é um ametal. Então, qual é o único tipo de ligação possível aqui com esse tanto de ametal misturado juntos? Qual é o tipo de ligação possível? O que você me diz? O que você me covalente? Muito bem, minha princesa, covalente, só tem ametal. A molécula podia ter até 282 mil átomos. Ametal com ametal, com ametal, com ametal, com ametal, com ametal, é covalente. Tá bem? Ficou claro isso, pessoal? Tá entendendo? Ela é caracênio, cárcio damaceno. Muito bem, obrigada. Muito bem, é isso aí, tá, pessoal? É a gente saber identificar. Se eu souber quem é metal, quem é ametal, fica mais fácil, tá? Aí a gente vai sempre estar anotando a tabelinha que é pra gente não esquecer. questão 2. Já que eu ensinei pra vocês, vamos lá descobrir qual a fórmula do composto formado entre o cálcio que tem o símbolo CA número atômico 20. Não gostei. ó, o cálcio a sua representação CA né, e tem o flúor. Como é que eu sei quem eu boto primeiro? Hein? Primeiro tu tem que saber quem é quem. você vai atrás e descobre que o cálcio é da família 1A, portanto, o cálcio é um metal. Você vai atrás e descobre que o flúor é da família 7A, e aí ele é um ametal. que tipo de ligação vai existir entre esses dois indivíduos de alta periculosidade? Qual é o tipo de ligação? Iônica, covalente ou metálica? Hum? Iônica, covalente ou metálica? hein, pessoal? Muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí, gente. Metal com a metal forma o que nós chamamos de ligação iônica, e a gente sempre coloca o metal primeiro, depois que vem o ametal, né? Na fórmula, vocês estão lembrados daquela fórmula lá? Muito bem, excelente, são vocês, meus amores. Vocês estão dando um show. O cálcio, ô, família 1A, doida? Gente, desculpa, lembrei aqui da massa sensitiva, para de ser doida, aqui é a família 2, tá? Desculpa. Então, quem é da família 2, tende a perder os 2 elétrons, vai ficar com a carga mais 2. Quem é da família 7, tende a ganhar 1 elétron, vai ficar com a carga menos 1. Então, como é que fica a representação? Fica assim, CA mais 2, sempre o positivo primeiro, né, o cátion, flúor menos 1. O que que acontece? Esse 1 do flúor vem para a frente do cálcio, CA1, flúor, e na frente do flúor vem o 2. Professora, mas pelo amor de Deus, a senhora disse que o 1 não precisava, tá? Não precisa. Eu só coloquei para que vocês entendessem, tá? Só para vocês entenderem o que foi que eu fiz. Ficou claro isso, pessoal? Como identificar quando um composto é formado por ligação iônica, quando outro é formado por ligação covalente. Agora, entendeu bem? Que massa, Gabi, que massa. Entendeu, Cássio? Entendeu, Caio? Quero ver vocês me dizendo que entenderam, para eu ficar satisfeita. Lembrando sempre que a ligação iônica forma compostos iônicos. Então, composto iônico iônico porque é formado por ligação iônica, tá bom? Composto iônico porque é formado por ligação iônica, onde o metal perde elétron para o ametal. Muito bem. Olha aí a questão 3. Analise a tabela 1, indique se dentre essas substâncias existe um composto iônico. E a pergunta é como você chegou a essa resposta. Aqui, eu tenho um quadrozinho para a gente escrever. Eu tenho dois compostos, KOH e o HNO3. Então, eu tenho os dois aqui e vou analisá-los. eu vou dizer logo quem é quem. Esse é o potássio. O potássio é da família 1A. Então, ele é um metal. O O é o oxigênio. Pessoal, sugiro que vocês copiem, tá? O oxigênio da família 6A é 1A. Por aqui, eu já matava, como dizia a história, matava a questão, né? Que é A metal com metal e único, tá? Mas, espera aí. O hidrogênio que, apesar de ser da família 1A, você já sabe que ele é meio fora da caixinha, ele é 1A metal. Érica, A metal com A metal faz ligação covalente, mas eu tenho metal aqui fazendo ligação iônica. deixa eu dizer uma novidade para vocês. Eu posso ter 300 ligações covalentes, mas quem manda no babado é a ligação iônica, porque se você tiver uma ligação iônica, o composto será iônico. eu posso ter 300 ligações covalentes. Se eu tiver uma ligação iônica, o meu composto vai ser um composto iônico. Anotem isso. Quando há uma ligação iônica, o composto será iônico. Não interessa. Tá bom? Não interessa. Quantas ligações covalentes tem? O que interessa é que tem uma iônica. Acabou, morreu, Maria Preá. Gabi, já está destruindo ali, meu povo. O H, vocês já sabem, é o hidrogênio. Ele é da família 1A, mas nós sabemos que ele é fora da caixinha. ele é 1A, metal. Depois eu tenho o N, que é o nitrogênio. Gabi já matou ali que o nitrogênio é da família 5A. Família 5A é de ametal. E o oxigênio, nós já sabemos, porque já fizemos ali em cima, é da família 6A, a família dos calcogênios também, ametal. E quando eu tenho só ametal, pessoal, que tipo de ligação existe quando eu tenho só ametal? Qual é, Cássio? Qual é, Cássio, o tipo de ligação que eu tenho quando só tem ametal, ametal, ametal? muito bem, Gabi, é ligação covalente, então aqui eu tenho um composto covalente, certo? Então, o foco aqui era você identificar as características desses compostos, avaliar exatamente qual a família deles, para poder identificar se é composto iônico ou se é composto covalente. Beleza, gente? Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Esse último covalente, tá, Cássio? Porque todos eles são ametais. não esqueça que o hidrogênio é diferente, é especial, tá bom? Então, vamos resumir a ligação iônica, que foi a que a gente mais falou, né? A ligação iônica, ela ocorre por transferência definitiva de elétrons, e aí eu vou fazer uma anotaçãozinha aqui, o metal doa definitivamente o seu elétron para o ametal. Então, o metal perde e o ametal ganha. Opa! O que foi que eu disse para vocês? 1, 2, 3, perde, 5, 6, 7, e o hidrogênio, né? 1, 2, 3, perde, 5, 6, 7, ganha. 1, 2, 3, perde, 5, 6, 7, ganha. Então, isso é a ligação iônica, tá? Então, quando eu tenho um cara da família 1 com alguém da família 5, por exemplo, eu tenho uma ligação iônica. Quando eu tenho um cara da família 2 com a família 5, iônica. Quando eu tenho um cara da família 3 com a família 7, iônica. Olha só. Vou fazer aqui um exemplo qual tipo de ligação em aqui, ó. Vai logo respondendo. Vai logo tentando. Só compartilha, Gabi. Eles não formam de maneira alguma, eles não formam compostos iônicos. Bora. Qual tipo de ligação em 2 minutinhos, galera? Quechamos com a família 3, que tá compensando. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto